Para fazer um barco, eu tenho que fazer um chapéu Para fazer um chapéu, eu tenho que dobrar o papel Quando dobrar o papel, eu tenho que prestar atenção Volta, 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 ainda falta a mão Volta, 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 ainda falta a mão Para fazer um barco, eu tenho que fazer um chapéu Para fazer um chapéu, eu tenho que dobrar o papel Quando dobrar o papel, eu tenho que prestar atenção Volta, 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 ainda falta a mão Volta, volta, ainda falta a mão Agora já que eu tenho pensamento, só vai falar a palavra, gesta Um barco, um chapéu Um chapéu Um chapéu Um papel Para fazer um barco, volta, volta, ainda falta a mão Volta, volta, ainda falta a mão Para fazer um chapéu, eu tenho que dobrar o papel Quando dobrar o papel, eu tenho que prestar atenção Volta, 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 ainda falta a mão Volta, volta, ainda falta a mão Obrigada, pessoal, valeu! Obrigada, obrigada!